Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira santa, dia 6 de abril de 2023 e o tempo não poderia estar mais lindo do que isso. Olha que sol maravilhoso, olha que dia lindo. Você não acha que o dia está extremamente propício para que você comece a partir de agora a sair da sua zona de conforto e comece a ressignificar suas amizades, seus projetos, seus sonhos, seus estudos, o seu corpo, a sua mente, a sua alma? Eu acho que o dia está propício sim, eu estou fazendo isso diariamente e espero que também você faça. Quero que você volte aqui e depois me conte os resultados dessas dicas diárias que a gente está passando aqui nesse canal. Hoje a dica número 3, ela é muito prática, o objetivo é isso sim, é a seguinte, trabalhe com inteligência e trabalhe menos. Você sabia que trabalhar muito não é sinônimo nem significado de sucesso e de riqueza? Você sabia que trabalhando com inteligência você consegue ganhar tempo, consegue uma maior produtividade, efetividade e resultados aí no seu escritório? Olha que essa dica aqui e a dica número 1 e número 2, ela não serve só para operadores do direito não. Ela serve para você que está aí me assistindo, que trabalhe em qualquer ramo, seja empresário ou seja funcionário. Essa dica número 3, de trabalho com inteligência, ela desrespeita o seguinte, seja inteligente e mantenha o seu local de trabalho limpo todos os dias. Seja inteligente e salve as suas pastas no seu computador em ordem alfabética e com uma linguagem padrão. Assim vai facilitar muito para que você procure na hora que necessitar dessa documentação. A dica número 3, trabalhe com inteligência e trabalhe menos, também quer dizer, organiza as suas pastas físicas em ordem alfabética. Mantenha a sua agenda sempre atualizada. Mantenha o e-mail dos seus clientes e contatos dos tribunais de justiça, dos tribunais federais, dos seus clientes. Sejam eles distribuidores de qualquer tipo de produto, matéria-prima, sempre acompanhe o mercado. Sempre acompanhe as tecnologias lançadas. Você sabia que a inteligência artificial hoje está contribuindo e ajudando muito no crescimento das empresas? Então, meus amigos, minhas amigas, vamos fazer isso? Trabalhe com inteligência e trabalhe menos. Estou muito feliz com as respostas que vocês têm dado aos vídeos anteriores. Isto apenas significa que estes vídeos estão dando resultado, que vocês estão gostando e estão começando a colocar em prática essas pequenas dicas. E eu quero que não pare, não. Eu quero diariamente você aqui comigo. São vídeos breves, vídeos curtos, que nós vamos passar para você que está aí nos assistindo. Então, eu desejo a você um excelente dia, uma excelente semana, um excelente final de semana. Afinal, domingo é domingo de Páscoa. E eu vou pedir para que você aqui curta, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com um amigo. Um grande abraço, uma boa semana. E aqui quem fala é Vinícius Scandes. Segue, arrasta para mais dicas, que aqui é conteúdo diário. Fique com Deus.